A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos e a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes, deflagraram na manhã de quarta-feira, dia 27 de julho, a Operação Fraudador, com o objetivo de cumprir ordens judiciais contra uma associação criminosa voltada a golpes e fraudes cometidos pela internet. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande e até o fechamento desta reportagem, quatro pessoas tiveram um mandado de prisão cumpridos. Segundo o delegado da DERCE, Rui Guilherme Peralda Silva, a Operação Conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás tem o objetivo de combater fraudes praticadas pela internet, identificando grupos envolvidos nos crimes e prendendo seus integrantes. As penas por fraude eletrônica são de quatro a oito anos de reclusão, podendo chegar até 16 anos de prisão, além do crime de associação criminosa, pontuou o delegado. E aí